Tu és a minha luz, a minha salvação, que a Ti me reemberei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me prestarás. E um dia voltarás do céu pra nos puxar, pra sempre reinarás. Aleluia! 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 Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me rever Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei